Hoje tantos hotos fiquei mais armado Vou-me despedir do corpo até domingo A vida pôs mongica, mata o bicho Ou beba até cair, ou sem piça Olhei para cima, brotei aleluia Depois de tantos hotos fiquei mais armado Vou-me despedir do corpo até domingo Vou-me despedir do corpo até domingo Depois de tantos shots fiquei mais armado Fou-me despedido Depois de tantos shots fiquei mais armado Fou-me despedido Corpo até domingo Depois de tantos shots fiquei mais armado